Olá, está no ao programa de vestibular de verão Univale 2017 e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o curso de pedagogia da Univale. E aqui no nosso estúdio nós recebemos o professor Valdicélio e também a igreja Milena e o aluno Maurício. Sejam bem-vindos. Vou começar aqui pelo professor. O professor fala pra gente um pouco dessa estrutura do curso. O curso de pedagogia é um curso tradicional na Univale, já com 45 anos de experiência e é um curso de licenciatura. Qual é essa proposta que a Univale vem oferecendo? Então, como você falou, este ano completamos 45 anos, então é um longo período que o curso de pedagogia já está no mercado de valadares e região. Posso inferir com toda a minha experiência, inclusive que eu sou filho da Univale, me formei aqui com o curso de pedagogia, que é um dos melhores cursos que nós temos. É o curso, ele nota 5, né, é nota máxima pelo MEC. Esse curso, ele oferece uma gama de aprendizado ao aluno que vem participar então com a gente. Todos os professores, em 90% deles, tem mestrado e doutorado. Todos buscamos formação continuada, não só para o professor, mas também para o aluno. Inserimos o aluno em programas de pesquisa e iniciação à docência, como o PIBID, que é um programa de iniciação à docência aprovado pela CAPES, onde em cinco áreas do conhecimento, esse aluno já pode ir para o mercado de trabalho, perceber esse mercado de trabalho. Aqui na pedagogia da Univale, o aluno, ele conta com vários laboratórios para dar apoio prático e teórico para ele. Como, por exemplo, o laboratório de didática, né, que nós conhecemos como LAD, a qual o aluno já é inserido na pesquisa. Então, para ser universidade, que é necessário ensino, pesquisa e extensão, o aluno do curso de pedagogia, ele aproveita de todas essas áreas. O ensino dentro da sala de aula, a pesquisa com esses projetos que nós vamos desenvolvendo, principalmente junto ao mestrado da universidade, né, que nós temos um grupo de pesquisa junto ao mestrado. Então, o aluno, ele já vai tendo conhecimento de como vai ser o seu futuro mestrado e doutorado. E a extensão, que nós também temos a Brinquedoteca, que trabalha através de projetos de extensão, a qual traz alunos e crianças de várias instituições privadas e instituições públicas para poder também fazer um laboratório, que chamamos de laboratório do brincar. Além disso, o aluno da universidade não pensa somente no curso de pedagogia. Ele também, ele passa por outros cursos, o que a gente chama de proposta de intersetorialidade. Nessa proposta, ele também conhece as outras áreas do conhecimento que uma universidade proporciona. Então, o aluno, ele não participa de uma faculdade, é de uma universidade, é um universo que gira em torno desse aluno. Na Brinquedoteca mesmo, há pouco tempo, nós tivemos a arquitetura junto com a pedagogia. Nós temos outro projeto de extensão, que são os Anjos da Alegria, que trabalham juntos. Pedagogia, nutrição, fisioterapia. Temos o teatro universitário, que é a primeira vez que a universidade abre espaço, então, para um curso de teatro universitário, a qual nós temos um professor da pedagogia, que é o que ministra essa oficina. Então, aqui é um curso que podemos dizer que é um curso completo. O aluno, com certeza, ele sairá daqui um pesquisador, ele sairá daqui também com uma noção viva do que é o mercado de trabalho. Além desses 45 anos, estamos fazendo sempre uma gama de atividades que o aluno, ele pode, então, participar, não só dentro da universidade, quanto fora dela. Nós abrimos para outras instituições participarem também dos programas que nós fazemos aqui dentro, né? Como atender toda a comunidade educativa e toda a comunidade que está em torno da própria universidade. Agora, você, Milena, que já passou pela universidade, teve uma trajetória, experiências, vivências dentro da universidade e teve essa oportunidade de se ingressar logo no mercado de trabalho. Como é que foi essa trajetória sua? Antes de iniciar a minha fala, eu não poderia deixar de registrar aqui a minha alegria e satisfação de poder fazer parte desse momento, né? De estar aqui na Univale, de retornar, né? Onde tudo começou profissionalmente na minha vida. Então, eu costumo dizer que tudo começou para mim ainda na infância, né? Através das brincadeiras, né? De escola, de dar aulas. Foi quando tudo começou mesmo na minha vida, esse entusiasmo e esse envolvimento pela educação. E aqui na Univale foi onde começou a minha trajetória acadêmica, né? Me graduei aqui na Univale. Então, hoje é com muita alegria que eu digo que a minha formação iniciou aqui, né? E posteriormente, né? Na nossa área, a gente sabe da importância e da necessidade da gente estar sempre buscando as formações, né? Para atender as expectativas da realidade que nós vivemos hoje. E outras vieram, formações, né? Em universidades particulares para agregar, né? Os conhecimentos para atuar nessa área. E comecei como professora, né? Da educação infantil. E posteriormente, hoje eu assumo a função de orientadora ainda nesse segmento da educação infantil, né? Então, para mim, é uma satisfação muito grande atuar na educação, porque eu costumo dizer que eu não estou na área por... eu estou na área por opção, né? Então, assim, eu escolhi a educação. Foi uma escolha, foi uma opção que foi feita. Então, é para mim muito bom poder atuar, né? E estar onde realmente foi feita uma escolha. E hoje você se sente realizada nessa escolha? Sinto realizada. E é muito bom poder hoje também encontrar com colegas, né? Que foram meus professores aqui na Univale, né? Onde eu tenho recordações e hoje o que eu aprendi aqui, a gente, né? Coloca em prática e hoje estar junto com esses colegas é gratificante, é muito gostoso, né? E essa paixão pela área chegou até o Maurício, né? Que é seu irmão. Exatamente. E também está ingressando nesse mercado. Maurício, para você que está aí no sétimo período do curso, como é que tem sido essa vivência sua, as oportunidades de prática, de vivenciar essa área tão importante que é a área da pedagogia? Quando eu optei por fazer o vestibular de pedagogia, estava aquele misto de o que eu vou fazer. E aí eu tive uma conversa, um diálogo com a minha irmã e ela, eu faço pedagogia, o Cé Linho também, faço pedagogia. E aí eu falei, gente, eu vou tentar. E aí eu tentei e vi que realmente é um curso que abraça, é um curso que te dá muita oportunidade, né? Não me arrependo em nenhum momento de ter feito essa escolha. Foi realmente a escolha certa. É um curso que te proporciona, né? Como você mesmo disse, e o Cé Linho também falou, várias oportunidades para o aluno. O aluno, ele só entra aqui na Univale, especificamente no curso de pedagogia, para fazer somente a graduação se ele optar por isso. Porque ele tem aí o PIBID, que é muito bacana, né? Além dos estágios que a gente faz durante o curso, o PIBID é uma prática muito interessante, de você ver mesmo como funciona o mercado de trabalho. Eu estou tendo a oportunidade também de estar na pesquisa, né? Com o trabalho, na NUGID, que é muito legal também. E aí você vê que participar de uma graduação não é somente fazer a graduação, mas você se torna um pesquisador, né? Em busca de mais conhecimentos. E é um curso completo. Eu posso falar isso com toda segurança, porque eu conheço outras pessoas que fazem o curso de pedagogia em outros locais. E eu sempre vejo que ainda falta alguma coisa, mas que aqui a gente tem realmente esse pacote completo. E é um prazer enorme estar aqui mesmo, na Univale. E qual que é a sua expectativa aí para o mercado de trabalho? Inicialmente, eu sou muito ligado à infância, né? Com a questão das crianças, educação infantil. Mas eu te confesso que, ao fim dado o curso, eu tenho um pouco de dúvida ainda do que eu vou seguir. Mas eu acho que a questão da infância, a área de gestão, são dois pontos que me chamam muito a atenção. Professor, então vamos aproveitar e falar sobre esse mercado, né? Quais áreas que o pedagogo tem a oportunidade de atuar? Às vezes a gente pensa que é só numa sala de aula, mas é uma abrangência bem maior do que se imagina, né? Sim. O curso de pedagogia, inclusive essa dúvida que os alunos ficam ao finalizar o curso, é justamente onde que eu vou atuar pela gama de oportunidade que o curso de pedagogia ele traz. Então, a gente forma professores, né? Docentes para a educação infantil, para os anos iniciais. Também formamos gestores para todos os níveis do conhecimento. Professores para o ensino básico e também professores de magistério e educação de jovens e adultos. Também temos o curso de pedagogia aqui em Valadares. Ele é o único que ele traz também a ideia da educação não escolar, né? Então, educar dentro do presídio, educar dentro do hospital, educar dentro da empresa. Mostramos qual que é o papel do pedagogo empresarial. Então, é uma infinidade de opções que este aluno tem. E nós damos essa oportunidade para ele vivenciar essas práticas. Através dos estágios, que eles acontecem a partir do segundo período, o aluno já tem a oportunidade de estar vivenciando na prática esse estágio. Então, ele começa lá na educação infantil e vai perpassando por essas várias áreas do conhecimento. E dentro do PIBID, né? Que uma das áreas que nós temos é essa área, então, não escolar, qual o aluno, junto à pesquisa, ele já é levado também a esse mercado de trabalho para ele perceber como é estar fora da sala de aula. Então, é uma infinidade de opções que ele tem dentro desse mercado de trabalho. E, com certeza, formando na Univale, não vai ficar sem emprego. Nós temos sempre programas de estágio que nos procuram para indicar alunos para fazer parte da sua equipe. E a Univale sempre é bem vista nesse mercado de trabalho. Vale se alientar ainda que, no PIBID, desde o primeiro período, o aluno pode concorrer a bolsas e são em torno de 100 bolsas destinadas a esses alunos. Bolsas com a remuneração, que vai auxiliá-lo também com a mensalidade, com os seus outros afazeres pessoal. Lembrando que é um programa de origem federal, mas de escola particular, a Univale, que tem a exclusiva oportunidade de oferecer para os alunos, né? Raramente isso acontece. Nós escrevemos um projeto, já é a segunda vez que nós somos contemplados com esse programa e esperamos que ele possa continuar e se perpetuar por um longo tempo. Geralmente, somente as universidades federais recebem esse apoio, mas dentro da perspectiva que nós colocamos a cidade-governador Valadares e essa abrangência que o curso de pedagogia traz não só para Valadares, mas para toda a região, a gente foi conseguido ser aprovado e conseguiremos posteriormente. Só para a gente frisar bem, o PIBID atua em quais áreas dentro das escolas? Ele atua na educação infantil, então temos quatro escolas que recebem os nossos bolsistas da educação infantil. Nós temos os anos iniciais, nós temos a educação ambiental, nós temos a diversidade. Então, todas essas áreas do conhecimento, eles recebem bolsistas da Univali e bolsistas, então, para esse programa de iniciação à docência. Professor, então, deixa para a gente agora o contato para o aluno, para o candidato que quiser se informar mais sobre o curso, conhecer a universidade e até mesmo conversar com a coordenadora do curso. Então, gente, estamos abertos, então, para receber aqui na Universidade Vale do Rio Doce, né? No Campus 2. É só agendar com a gente, nós estamos fazendo visitas guiadas, tanto para conhecer Brinquedo Ateco, Laboratório de Didática. Fazemos ainda atividade no CEL, que é um dos espaços da educação física, mas por ser uma licenciatura, nós estamos fazendo um projeto integrador, onde todas as licenciaturas, elas fazem um diálogo entre si. E para participar com a gente, fazendo parte da nossa equipe, que com certeza vocês sairão muito felizes daqui, através do 3279-5924 ou através do e-mail pedagogia.univali.br. Obrigada, professor Valdicelli, pela presença. Também agradecemos a Egressa, a Milena e também o aluno Maurício. Sucesso para vocês. As inscrições estão abertas até o dia 20 de novembro pelo site univali.br ou no setor de processo seletivo. Até o nosso próximo programa.